Ela é linda, talentosa, faz sucesso em todo o Brasil e é com ela que a gente vai falar agora Aline Rosa, diretamente de Salvador para Altaraguaia. Seja bem-vinda! Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Pois é, como é que é? Cantar aqui no Mato Grosso, em Altaraguaia. Pois é, eu cheguei há pouco tempo, mas já deu pra ver que a turma aqui é bem receptiva, bem carinhosa e eu tô muito feliz, eu vim um pouco pra essa região e quando eu sou convidada assim eu fico muito feliz de vir pra um lugar tão lindo como esse aqui. Você se dá conta da importância que você tem pra música brasileira, pra música de Salvador, pra música do Brasil? Ah, eu recebo carinho onde eu vou, né? Então, esse que é a minha resposta, a resposta que eu recebo do público que me leva mesmo, que me dá a certeza que eu tô no caminho certo. E hoje eu já recebi uma missão de fazer o Carnaval da noite aqui, o Carnaval da Bahia aqui na Altaraguaia. Então, eu vou cumprir essa missão. Aline, você já teve outras passagens em outras bandas, eu gostaria que você falasse dessa experiência também. Eu fiquei 10 anos na banda Cheiro de Amor e tô há um ano em carreira solo e muita coisa aconteceu na minha vida, né? Gravei alguns DVDs, faço show no Brasil, fora do Brasil e agora eu tô lançando... lançando não. Lancei em carreira solo o meu primeiro EP e trabalhando muito, graças a Deus. E DVD? DVD em breve. Eu tô preparando agora um repertório, já que eu não vou gravar nada do que eu já fiz, então eu quero preparar esse repertório, mandar só música inédita, preparar com muito carinho pros meus fãs que estão me pedindo muito. Carnaval de Salvador, como é que você define? Carnaval de Salvador, mais um ano vou estar presente. Eu vou sair em dois blocos e fazer um dia de trio independente também. A gente vai lançar agora o bloco do chá, que é uma festa que roda o Brasil todo, o chá da Alice, e vai pela primeira vez fazer um bloco de carnaval e vai ser lá em Salvador. E eu tô muito feliz de estar nessa parceria, que já tá sendo um sucesso. E como é que é o convívio seu com as outras cantoras famosas, Ivete, Cláudia Leite, enfim, Margarete Menezes? Como é que é essa relação? Existe uma certa intriga, uma certa rivalidade, digamos assim? A gente briga, a gente se encontra, a gente quer um pau. Mentira, menina. É todo mundo amigo, a gente se encontra e é uma festa. As meninas todas, eu, Ivete, Cláudia, Daniela, Margarete. A gente tem uma boa amizade, bom contato, bom convívio sempre. Todo artista no início de carreira tem seu ídolo, uma pessoa como espelho. E você, qual foi o seu espelho no início de carreira? Ah, nossa, na minha adolescência eu escutava Daniela Mercury, que é a nossa pioneira. E fora outros artistas, né? O Brasil é tão rico na música. Mas assim, da Bahia, quem eu escutava muito era a Daniela, que marca qualquer cantora de trio elétrico, tem ela como referência. Como é que rolou aquele beijo lá? Você estava preparada para ir? Você ficou surpresa, na verdade, né? Aquele beijo que a Daniela te deu. É, pra quem não sabe, enfim, a Daniela gravou comigo um DVD, um DVD acústico, e a gente fez uma música que é meio sensual, né? Fala, essa noite eu quero te ter, toda se ardendo só pra mim. Então, duas mulheres cantando uma música que fala de uma coisa mais quente, a gente quis apimentar um pouco. Mas o beijo aconteceu de uma forma, que foi uma surpresa. Mas rolou e ficou lindo, faz parte do show mesmo. Gente, olha, eu tive o imenso prazer de conversar com a Aline Rosa, essa cantora do Brasil, essa cantora nossa, que se apresentou aqui em Altaraguaia. Foi um imenso prazer ter falado contigo. Prazer é todo meu, um beijo pros meus fãs aqui, um beijo pra você, obrigada. Tchau, tchau.